Galera, olha a noice perdida aqui dentro desse mato, a gente encontrou mais um taliano brabo gente, agora está aqui, ele botou eu para correr dentro desse mato aqui, mostrar para vocês agora ele, agora pensa no talianinho chato, eu vim olhar aqui gente, a brabeza dele é porque tem razão né, ele está na morada dele, nós é quem estamos fivadindo aqui, isso aqui foi uma pedra que a gente tapou no pé dessa, agora só que o lugar é muito difícil aqui gente, olha, aí a gente vai chegar nela, pular embaixo, a gente vai mostrar para você saber de pertinho, olha se ela tem mel, olha ela ali já, a gente já estamos vendo ela aqui, chega para cá meu ajudante, meu ajudante já estava dando fogalinho no pau, agora para descer aqui é complicado, chega para cá, vamos descer aqui gente, aqui o lugar é, segura, já cheguei nela aqui gente, olha, não dá aí a fumaça para cá, ela é ali, vou botar um pouco de fumaça nela, aqui olha, olha a entrada dela aqui gente, olha, a entrada dela é aqui, olha, vou botar uma fumacinha aqui, vou botar outra aqui, vai puxando esse mato aqui para cima, toma, puxa esse mato aí, puxa ele, puxa ele, vai, vou olhar logo se tem cobra por aqui, aqui tem muita coisa aqui, tem que olhar logo se tem algum inseto, mas não tem não gente, olha, 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 ela está chegando aqui, olha, por aqui a abelha, mas a morada dela é aqui nessa pedra, a gente vai tirar as pedras aqui que a gente botou, essas pedras aqui gente, foi a gente que botou as pedras aqui, a gente colocou o ano passado, aí esse ano, ela ainda não tinha voltado, eu já vim aqui esse ano, ela não estava, aí agora eu estou destapando aqui para a gente verificar se ela tem um melzinho, a entrada dela é aqui, olha, a gente já viu que ela fez uma cerazinha na entrada, tudo indica que ela pode ter um melzinho, né gente, tudo indica, não é certeza não, a gente vai utilizar aqui para a gente, para a gente chegar nela, olha só gente, a gente tapou bem tapada aqui, olha, a gente tapou essa pedra, olha gente, eita aqui, é um ouro gente, é um ouro, olha, quando a gente descobre, olha gente, para você ver que a natureza, a natureza é uma coisa muito importante, a natureza é uma coisa muito importante, deixa eu limpar aqui gente, olha, 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 olha braba, está um pouquinho de fumaça aqui, olha gente, para vocês verem, para vocês verem, para vocês verem que é a natureza, meu ajudante agora chega se emocionou ali caiu dentro do boleto de mata ali levanta a caba mole levou um baco ali o cara a camuela piou, escutei o baco daqui o bicho é desenrolado quando eu disse que a Bia estava gorda ele foi olhar ligeiro danou-se no chão agora a gente vai falar puxa esse mata aqui está curando a gente vou tentar limpar aqui ela está maquiada peraí, 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 um momentinho um momentinho só, peraí ó, ó gente, ó maquiada, tem com razão, né aí gente, ó, vou explicar pra vocês como foi que nós fizemos aqui foi assim, ó, a gente chegou aqui deixa eu limpar a marra aqui pra ficar bem limpinho, vou mostrar pra vocês ó gente, a gente chegou aqui e a gente tirou essa abelha aqui, ó uma época aí o que é que acontece aí eu pensei eu digo, eu vou tapar essa pedra aí vocês viram aqui o monte de pedra que eu tirei da boca dela aqui como vocês viram, né aí eu digo, eu vou tirar essa pedra aqui e vou ajeitar essa abelha pra ela ficar aqui aí esse ano eu já vim aqui não viesse mais eu, foi quando eu vim aqui? aí gente, essa abelha quando eu vim aqui ela não tava pra você ver que coisa maravilhosa ó gente, eu vou destapar mais pra vocês aí que acompanhar o nosso canal o canalquinha oficial tirar a marra aqui que é modo de eu mostrar essa abelha completa pra vocês um bicho subindo aqui na minha perna olha só gente, olha agora ela pode se maquiar agora, viu? vamos tirar mais uma pedrinha aqui, ó pra gente mostrar pra vocês essa abelha como é que ela se encontra aqui ó gente, ó ó só que maravilha, gente interessante, porque ela que até lá embaixo vem uma, duas, três, quatro tudo capa de mel, gente tá ali, ó ó só, ó tudo capa de mel só mel puro do branquinho, gente esse mel é um mel extra de primeira categoria pense numa abelha que tem mel aí agora eu vou cortar aqui uma capa que eu quero mostrar pra vocês como é que tá essa taliana a delícia que tá ela aqui gente, se você observar direito você passava aqui, ó quando ela sai ali, ó você passava aqui não via essa abelha não se você não observasse ela você nem via chegava nem ver ela trabalhando aqui vou cortar uma capa aqui, gente pra mostrar pra vocês ó, já cortei ali uma capa agora eu vou pegar pegar aqui pra eu mostrar pra vocês aí que acompanha a gente olha só, gente que maravilha de capa de mel olha só gente, essa capa de mel quero oferecer a todos vocês aí que assistem o nosso canal essa é a tirada de mel de hoje como vocês estão vendo aí tem muito mel a gente tá aqui no período do mel aí, ó, a gente vai tirar agora essa abelha que a gente não filma tirando tudo, gente porque a gente tira só o mel a fiação a gente tapa pra preservar e deixar a abelha morando novamente aqui mas é muito mel, gente ó aí, galera a gente eu agradeço aqui a vocês deixa o like se inscreve aí no nosso canal e é isso aí, gente tamo junto e a gente quando tirar mais abelha volta pra mostrar pra vocês essas maravilhas aqui da nossa terra com o nosso canal aqui oficial cheiro a todos vocês um forte abraço até o próximo vídeo valeu, gente valeu, gente